E vou encerrar falando da minha tia Viva, tá bom? Vamos lá. Eu a vi com um sorriso bonito no rosto quando cheguei. Dei-lhe um abraço e ela me demoveu com afago contente. Então me disse que o dia estava de veras frio e muito escuro. Sentiu um calafrio, pois o sol denunciava um calor lacerante. Olhei para os seus olhos e apertei com ternura a sua mão. Ela me disse, o que será que eu fizer aquilo de semblante contrito? E do nada tudo mudou e o rumo dessa história foi simbómoda. Um olhar perdido e a sua mente apagou o que estava escrito. Outra vez toquei forte em suas mãos. Olhar perdido, o que será? Por que fizeram isso? Disse-me ela, pois ela, minha mão, pode doer. Com um sorriso aberto, então naquele momento eu percebi. Depois do que disseram, ela riu. Então me disse, estou brincando com você. Eu falei do seu passado, do seu legado e não houve contestação. Falei para os seus e ela disse-me que estava brincando no quintal. Mas o tempo que passou, isso tudo não perceberam. Acabou. Falou-me de qualquer coisa, de nada, coisa alguma, coisa e tal. Eu saí e em segundo retornei e a surpresa, ela ficaria estupefata. Oi, como foi você? Quem é você? De onde vens? Porque eu não sei. O passado, ainda que efêmero, não tem mais. E aqui a Sars ficou para trás. Ou para frente. Não sei mais. Sem um rumo certo. E eu chorei. Ah, tempo ingrato, estupefato, lindo legado, direto do coração. A vida passa e acabou. E a idade, pouco importa. Abrir a porta. Libertação. Passado deletado. A pressão, 12 por 8. Corpo são, mas sem ação e sem pressão. Tudo certo, rumo certo. Quem eu sou, nem isso sei. Triste e leito. Consumação. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto